O pedágio da Ponte Rio Niterói vai ficar mais barato. Cai de R$ 5,20 para R$ 3,70 a partir de junho. O valor foi definido pela nova concessionária que venceu o leilão hoje. 13 quilômetros. Percorrer essa distância custa hoje R$ 5,20. Eu acho altíssimo. Mas a partir de 1º de junho, o pedágio na ponte vai custar menos. A nova concessionária, a Eco Rodovias, ganhou a licitação porque ofereceu o menor valor de tarifa, R$ 3,28. Mas o motorista já vai pagar o pedágio com correção, R$ 3,70. A gente que trabalha no Rio, no caso, para lá e para cá, o pedágio, essas coisas são tudo no nosso bolso. Não é nem no bolso do padrão. Aí fica bem acessível se abaixar. No leilão, a CCR, responsável pela ponte há 20 anos, ofereceu tarifa de R$ 4,24. A Eco Rodovias já é responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes em São Paulo. A nova concessionária vai administrar a ponte pelos próximos 30 anos. E de acordo com o contrato, vai ter que investir R$ 1,3 bilhão. A maior parte, num prazo de até 5 anos. As obras que estão previstas devem melhorar o acesso dos motoristas à Linha Vermelha e à Niterói. O novo acesso da ponte para a Linha Vermelha será para um elevado, para evitar que os motoristas passem pela Avenida Brasil. Em Niterói, a construção de uma passagem subterrânea na Avenida Feliciano Sodré, na Praça Renascença, deverá melhorar o tráfego na região. Vai ser uma coisa que você consegue pagar com mais facilidade, né? R$ 3,70. E se fizerem tudo o que estão querendo fazer, aí eu melhorar mais ainda. Terminou mais uma vez sem acordo a audiência de conciliação entre a Prefeitura do Rio e Gariz em greve. Na reunião, o sindicato chegou a reduzir o pedido de aumento para 15%. Mas a Colurb informou que não daria reajuste acima da inflação. O Ministério Público sugeriu um aumento salarial de 8%, mas não houve consenso. Diante da falta de acordo, a greve agora vai a julgamento. Na semana que vem, 12 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho vão decidir se a paralisação dos garis é abusiva. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, disse hoje em Brasília que a ocupação do Complexo da Maré pela Polícia Militar está programada para abril e que só depois disso o governo vai pensar em expandir o projeto das UPPs. O Trame participou de uma reunião na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Nós estamos num esforço muito grande na ocupação da Maré que vai começar em abril e pretendemos fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, passando muita firmeza para a população e aí depois pensar em avançar. A ocupação da Maré pelo Exército completa um ano em abril. Segundo a Secretaria de Segurança, a saída das Forças Armadas vai ser feita de forma gradual até julho. Depois do intervalo, notícia das Olimpíadas no Rio. Você vai ver como está o projeto do Estádio de Remo da Lagoa. Sete horas, quarenta minutos.